Pensar em ti a toda hora Mesmo sem querer lembrar Como um rio correndo para o mar Mas a saudade é tanta Que dá vontade de chorar Meu pensamento corre a te encontrar Que é pra dizer ao seu ouvido Que sempre, sempre eu vou te amar Como as estrelas O céu sempre a brilhar Como as estrelas O céu sempre a brilhar Como as estrelas Como as estrelas Como as estrelas O céu sempre a brilhar Como as estrelas